Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós temos uma novidade para vocês. Nós vamos tratar de história contemporânea na Unicamp. Portanto, bora pegar papel e caneta para nós estudarmos. Se você é vestibulando ou vestibulanda, de certo que você já ouviu falar do famoso 11 do 9. É, mas só de ouvir falar. Se me permitem uma confissão, no dia 11 de setembro de 2001, eu estava de greve na minha universidade e estava passeando aqui, em Paraty, conhecendo o litoral fluminense. E numa manhã, tomando um café numa padaria, ouço um plantão extraordinário dizendo que os Estados Unidos tinham sido atacados e que um certo Osama Bin Laden e a sua Al-Qaeda atingiram civis norte-americanos. Houve quase 3 mil mortos. Históricamente, isso é relativamente significativo. Só para pegar um exemplo americano, ele é mort 50 mil pessoas à la Batalha de Gettysburg. Por outro, o que é significativo, como diriam meus vieiros professores de universidade, é que o coração de l'Empire foi atingiado. Dizemos, nos conflitos précédentes, na Coréia, no Vietnã, na Guerra do Golf, o Empire sempre conseguiu manter os barbares além de suas marchas, de suas fronteiras. Nesse sentido, nós nos lembramos, talvez, talvez, de setembro de 2001, como o início das grandes invasões barbares. Como você pode ver, o filme retrata o ataque às Torres Gêmeas como sendo as novas invasões bárbaras. De fato, eu e você sabemos que esses ataques foram decisivos, afinal de contas, os Estados Unidos foram atacados dentro do seu território e envolveu a população civil. E dessa forma, então, esse marco, o 11 de setembro de 2001, conformou o que nós chamamos de Nova Ordem Mundial. E é o que nós veremos na questão da Unicamp. A questão que nós vamos trabalhar traz um interessante autor que você deve conhecer desde já, Itzvetan Todorov. Búlgaro, ele viveu a sua juventude sob o manto de ferro da União Soviética e então foi estudar filosofia e linguística na França com Roland Barthes. Ele se autodefine como um historiador das ideias e se você vai prestar vestibular para as humanidades, esteja certo e certa de que um dia você vai lê-lo. Dono de uma obra abrangente, ele vai te mostrar como a filosofia está intimamente ligada com a literatura e de como a literatura está determinada com a política e de que maneira que a política permite, então, que os historiadores escrevam uma história das ideias, isto é, das representações e das mentalidades. Nobre em questão da Unicamp, os inimigos íntimos da democracia, Todorov parte de um ponto de vista interessante. Ele registra a história do ponto de vista de quem viveu a transição da Guerra Fria para a Nova Ordem, isto é, ele parte do ponto de vista de quem viveu a crise do comunismo e o avanço do neoliberalismo. Isso permite que ele indique para nós como os excessos de democracia, aquilo que um grego chamava de híbris, excesso e desequilíbrio, faça com que o exercício da democracia hoje em dia guarde semelhanças com velhas práticas autoritárias. Pois é, dessa forma, Todorov parte, então, para analisar como o avanço do neoliberalismo fez emergir discursos messiânicos que valorizam a democracia como um valor absoluto, universal. Algo como se o pacote, o combo, liberté, egalité e propriedade privada pudesse ser exportado e, quem sabe, imposto à força. O resultado disso nós conhecemos muito bem. Você já ouviu falar, por exemplo, da doutrina Bush. E os resultados dessa doutrina nós podemos ver, por exemplo, nos filmes de Errol Morris. Grainer me disse a manter o endo do tie-down strap. Então, eu fiz, eu só peguei. Você pode ver o slack na ele. As pessoas disseram que eu o drague. Mas eu nunca fiz. Grainer tomou três fotos de volta para trás. Você pode ver a Megan no lado, estando. A famosa guerra contra o eixo do mal que desencadeou a invasão do Afeganistão e do Iraque pelos Estados Unidos faz parte de um complexo xadrez diplomático que marcou essa primeira década do século XXI. E é exatamente isso que nós veremos no enunciado da questão 64 da Unicamp de 2016. E fiquem atentos e atentas, porque vocês podem acompanhar a questão na descrição do nosso vídeo e também, se necessário, pausar para analisar as alternativas. Vamos à questão. Desde a queda do Império Comunista na Europa, nos anos 1989 a 1991, assiste-se a uma nova forma de messianismo político que consiste em impor o regime democrático e os direitos humanos pela força. O quadro descrito pelo texto pode ser analisado Como você pode ver, a Unesp provoca o seu repertório e a sua preparação em atualidades com o enunciado aparentemente simples, mas que condensa e consegue resumir conceitos complexos, como democracia, messianismo e direitos humanos. O melhor que nós fazemos, então, é analisar detalhadamente cada uma das alternativas. Vamos a elas. A letra A está equivocada porque ela foge ao recorte histórico proposto pelo enunciado. Em primeiro lugar, as lutas anticoloniais no contexto do vestibular elas se inserem dentro da lógica da Guerra Fria. E no contexto africano, essas lutas anticoloniais envolvem países como Angola, Moçambique e Argélia, e não a África do Sul. A letra B responde à questão, pois aqui você tem que levar em conta as ações diplomáticas e militares norte-americanas após o atentado às Torres Gêmeas, que invadiram Iraque, Afeganistão e, atualmente, a ocupação da Síria. Mas o que está em jogo, a delicadeza, seria o conceito de messianismo. Aqui permite também um rápido raciocínio. O conceito de messianismo no enunciado inspira, evoca a noção de democracia como algo religioso, místico, algo que pudesse ter um valor absoluto e universal e, como se coubesse aos Estados Unidos, impô-la, exportá-la, mesmo que a força, a outros países, sem respeitar as suas devidas particularidades, soberanias e culturas. A letra C está completamente equivocada. Aqui você deve se lembrar que a Iugoslávia foi desmembrada porque a OTAN, que é uma organização militar ocidental, declarou guerra a esse país. O resultado disso, como você bem sabe, é uma carnificina que durou três anos e deslocou mais de dois milhões de pessoas. A letra D, por fim, está equivocada. Primeiro porque o enunciado faz questão de enfatizar as rupturas entre a Guerra Fria e a Nova Ordem Mundial. E, em segundo lugar, porque a Ucrânia viveu uma democracia muito bem, obrigado até 2014, 2015, quando decidiu ingressar, fazer um plebiscito para ingressar na União Europeia. E aí você já ouviu a voz do Putin falando mais alto. Portanto, voltando, a correta é a alternativa B, que demonstra como a ideia de direitos humanos e a ideia de democracia são traduzidos como valores universais, absolutos, místicos, como que religiosos, que pudessem ser impostos por alguns países a outros países ditos periféricos. De fundo, o exercício da diplomacia e da soberania nacional, leia-se, estadunidense, que é a crítica do Todorov, são traduzidos como discursos messiânicos. Antes de nós encerrarmos, vale resgatar uma lembrança do Todorov. Ele nos recorda como em 2009, o Obama, ao receber o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, fez questão de enfatizar como os Estados Unidos, naquele momento, praticavam uma guerra justa no Afeganistão. E para que essa guerra fosse declarada como tal, era preciso cumprir três condições. Primeiro, em legítima defesa. Segundo, sem mortes e civis, e que o uso da força fosse proporcional. Mas o Todorov nos alerta que nenhuma dessas três condições foram cumpridas. Dessa maneira, então, a tal nova ordem mundial teria, na verdade, muito mais de desordem mundial. Dessa forma, em Todorov, a crítica que está presente se deve ao fato de que a crença na democracia como valor universal, na verdade, serve para camuflar os reais interesses dos países centrais. E o resultado disso é que eles quem determinam quais são as vidas que valem a pena ser vividas e aquelas que valem menos. Dessa forma, esperamos que vocês tenham conhecido um pouco mais a respeito do perfil da prova de história da Unicamp e também um pouquinho a respeito de história contemporânea e, por que não, tenham se ingressado na literatura e na filosofia de Todorov. Como vocês sabem, os filmes estão aqui na descrição do nosso vídeo, assim como a prova, e, portanto, continue nos acompanhando, mande as suas críticas, dúvidas e sugestões. Abraços fortes e até a próxima!